Rolou pra trás, Michael, cabe o tiro, rolou pra dentro da área de Mundo, posição legal, puxou pro pé direito, a batida! GOOOOOOOL do Palmeiras! E o de Mundo! 200 vezes com a camisa do Palmeiras, era dia de festa, faltava o gol de Edmundo! E ele teve muita categoria, dominou, puxou pro pé direito, posição legal, ótimo passe do Michael, e aí ele soltou a bomba! Palmeiras 2, América 0, Maurício Mariana! Será que é outro papo, né? Era como desaba o Marcos Paulo na ginga de corpo do Edmundo, ele deixa o Marcos Paulo sentado e fuzila, né? Com a frieza do grande jogador. Tem certos jogadores que não deveriam envelhecer, né Milton? O tempo não deveria passar pra algumas pessoas, o Edmundo como jogador de futebol é um desse...